E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Queridos, estamos retornando para a realização de mais um programa O Que a Bíblia Diz. Este é o programa de apologética da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E queremos dizer que é realmente muito bom ter você como nosso telespectador, como nossa telespectadora, uma honra para nós. Saiba que você significa muito para Deus e para todos nós que fazemos a Rede Brasil de comunicação. Então queremos transmitir a todos a saudação de nosso querido pastor-presidente, pastora Hilton José Alves, juntamente com o seu abraço fraternal, acompanhado do Salmo 133. A você que tem nos acompanhado, acompanhado a programação da Rede Brasil e também o programa O Que a Bíblia Diz, queremos dizer que nos sentimos realmente honrados por sua audiência. Faça com que outras pessoas também possam assistir, acompanhar a programação. Isso não é difícil. Aliás, isso não é uma coisa difícil, é fácil. Você pode fazer isso mandando agora, por exemplo, uma mensagem para os seus amigos, para os grupos a que você pertence lá nas redes sociais e essas pessoas também vão ser alcançadas pela mensagem da Palavra de Deus. Pois bem, queridos, voltando ao nosso tema, à nossa temática. Se você está acompanhando o programa O Que a Bíblia Diz, você sabe que estamos tratando do tema pentecostalismo, neopentecostalismo e movimento carismático. É uma temática que nós estamos desenvolvendo. Já abordamos este tema aqui em outra ocasião, mas pensamos em trazer novamente este assunto e trazer mais alguns detalhes, algumas informações que não passamos da vez anterior que abordamos este tema aqui. Pois bem, nós concluímos o programa passado, o programa anterior, falando sobre duas atitudes distintas no que se refere ao pentecostalismo. De um lado, nós temos aqueles que desconhecem completamente a realidade da atualidade desta bênção subsequente à bênção da salvação, do novo nascimento, e por causa disso deixam de desfrutar de uma vida cristã mais frutífera e também abençoada. Então este é um lado da situação. O outro lado, ali nós temos um monte de gente que se esconde atrás de um falso manto de pentecostalismo para tirar proveito dos incautos. Sim, pessoas que nada têm de pentecostal. Apenas simulam que são pentecostais e fazem isso com o objetivo de tirar proveito das pessoas. Existe hoje aí um número grande de organizações, de grupos, que são chamados de igrejas. Inclusive entram na estatística. O IBGE está aí, sempre levantando, fazendo levantamento do número de pentecostais no Brasil e colocam essas pessoas entre os neopentecostais. E eles se dizem pentecostais, mas de pentecostais não tem absolutamente nada. Na verdade, eles constituem uma farsa. Pois bem. Mas nós poderíamos mencionar ainda outro grupo de pessoas que por falta de instrução bíblica geram toda a sorte de confusão. Este grupo de pessoas, este terceiro grupo de pessoas, não são nem aqueles que não acreditam, não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais, e nem também aqueles que se dizem pentecostais e não são. Não. Este outro grupo, este terceiro grupo, eles são pentecostais, mas falta-lhes instrução bíblica. E por causa disso, eles geram, este grupo, não é? Gera toda a sorte de confusão com atitudes que mais prejudicam a boa marcha do Evangelho do que contribuem para o crescimento do reino de Deus. Aliás, este grupo não é nada novo. Não. Se a gente for olhar nas Escrituras Sagradas, vamos ver que Paulo já lá no primeiro século, teve necessidade de escrever um capítulo aos coríntios só para orientá-los quanto à administração dos dons espirituais. Porque aqueles irmãos ali em Coríntios, alguns daqueles irmãos em Coríntios, estavam exatamente administrando muito mal esta bênção, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Então, Paulo escreveu o capítulo 14 da primeira epístola aos coríntios exatamente para tratar disso, não é? O que a gente vê por aí hoje? A gente vê uma tal de unção do riso, não é? Onde é que tem isso na Bíblia, querido? Unção do riso, as pessoas ficam rindo, não é? Unção do dente de ouro, sim. Alguns anos atrás, teve uma febre aí de dente de ouro, as pessoas iam para determinados lugares e lá se fazia determinado tipo de oração e as pessoas saíam de lá com a boca cheia de ouro, não é? Com dentes de ouro. A unção do cair no Espírito. Bom, na Bíblia a gente não tem isso, não é? Cair no Espírito. Porque o Espírito, ele levanta o homem caído e não derruba, não é? Unção do leão, sim, unção do leão, não é? A pessoa diz que recebeu a unção do leão e aí fica andando como se fosse um animal, não é? Ali, prostrado no chão, caminhando, rastejando no chão, unção do leão. Unção do mergulho na piscina. Já ouviu isso? Tem por aí. Tem com fartura isso, não é? Na televisão, a pessoa diz que vai mergulhar nas águas purificadoras da piscina santa de Israel com a água do rio Jordão e pulando nessa piscina, pronto, os pecados e os problemas vão ser resolvidos, não é? Isso é heresia, isso é falta de conhecimento bíblico, não é? A unção das mil glórias. Já ouviu falar nisso? A unção das mil glórias. A pessoa recebe, segundo algumas pessoas, recebe a unção da mil glórias. Tem que dar mil glórias porque é a unção especial. Bom, e essas e um monte de outras invenções que antes servem mais para confundir do que para esclarecer sobre o verdadeiro Pentecostes. Mas, queridos, é importante entender que, mesmo que haja tudo isso que eu acabei de mencionar aqui, isso não anula a realidade da atualidade, da veracidade, da presença, do poder de Deus manifestado através da sua igreja, não. Mesmo que alguém desacredite no batismo com o Espírito Santo, na atualidade dos dons espirituais, mesmo que alguém engane, seja um embusteiro para se passar por Pentecostal, ou mesmo que alguém faça meninice espiritual, crie essas unções, não é? Tudo isso que nós acabamos de dizer, isso aí não anula a realidade do batismo com o Espírito Santo, nem da presença do poder de Deus através da sua igreja, ministrando os dons espirituais que foram disponibilizados por Deus à sua igreja, para que a igreja pudesse, uma vez aparelhada com esse poder, o poder pentecostal, pudesse realizar a sua obra, que é a tarefa de evangelizar o mundo. Pois bem, queridos, nós vamos então examinar inicialmente o que é pentecostalismo. É importante que a gente faça uma análise assim do que é pentecostalismo, não é? Vamos ver um pouco sobre a sua origem e também sobre a sua continuação, não é? A continuação da presença do poder de Deus que veio à igreja, veio à igreja no dia de Pentecostes, não é? Nós vamos passar rapidamente pela história do pentecostalismo no Brasil e também os seus desdobramentos, não é? É importante porque se você não conhece a história do pentecostalismo no Brasil, você vai conhecer. Nós vamos tratar aqui como começou, como chegou aqui, através de quem chegou a doutrina pentecostal, aqui no Brasil. Bem, como nós já vimos, o batismo com o Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa divina, tendo em vista a capacitação da igreja para a tarefa precípua da evangelização, ou seja, é o revestimento de poder prometido pelo Senhor. Claro, nós já citamos aqui, não é? Alguns textos, onde, começando do livro do profeta Joel, que foi o texto que lemos na abertura, que citamos aqui na abertura deste programa, não é? Depois o próprio Senhor Jesus, ele relembra, ele traz à tona esta promessa, dizendo aos discípulos, a promessa do revestimento de poder, dizendo aos discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém, que não deveriam se ausentar de Jerusalém até que fossem revestidos desse poder, não é? Pois bem, o termo pentecostalismo vem de pentecostes, pentecostes. Mas o que é o pentecostes? Etimologicamente, esse termo significa quinquagésimo, quinquagésimo. Pentecostes significa quinquagésimo. O pentecostes era uma celebração judaica no quinquagésimo dia após a festa da Páscoa, ok? Então essa é a origem do termo pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica comemorada 50 dias, ou seja, no quinquagésimo dia após a celebração da Páscoa. Depois de haver ressuscitado, Jesus ficou por cerca de 40 dias com os seus discípulos, dando as últimas instruções. Eu disse 40 dias. Depois que ressuscitou, Jesus ficou quantos dias? 40 dias, dando instruções, as últimas instruções aos seus discípulos, antes da sua ascensão, antes da sua subida, não é? E isso nós vamos ler lá no livro dos Atos dos Apóstolos. É Lucas quem escreve esse livro. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 1 ao 3. Você está com a sua Bíblia? Vamos ler? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 1 ao 3. A palavra do Senhor diz assim. Fiz o primeiro tratado, ó teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a ensinar, melhor dizendo, de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Percebe? 40 dias depois de ressuscitado, Jesus ficou entre os discípulos ali, dando a eles as últimas instruções. Então, 40 dias. Muito bem, nós vamos fazer uma rápida pausa e logo em seguida nós voltaremos com a sequência dessa nossa reflexão. Não saia daí porque voltaremos rapidamente. Que bom, pela graça de Deus estamos retomando, estamos chegando para dar continuidade ao nosso programa de hoje. Passa rápido o intervalo, de forma que só deu para a gente tomar uma água rapidinho, e já estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa reflexão. Mas eu queria, antes de retomarmos a nossa reflexão, mais uma vez, transmitir a saudação do nosso pastor presidente, pastora Hilton José Alves. É possível que algumas pessoas ligaram agora o seu aparelho ou estão acompanhando a partir de agora pela internet. Então, nós estamos transmitindo a saudação do nosso pastor presidente, acompanhado do Salmo 133 e do seu abraço fraternal a todos. Pois bem, queridos, então nós citamos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 1 ao 3, onde registra, Lucas registra, que Jesus, depois de haver ressuscitado, ficou 40 dias com os discípulos, dando as últimas instruções. Depois disso, a palavra de Deus nos mostra que os discípulos voltaram para Jerusalém e ali permaneceram em oração. A palavra de Deus diz assim, Então, preste bem atenção aqui, Jesus ficou 40 dias com os discípulos, ensinando, instruindo, isso depois de haver ressuscitado. E uma das orientações de Jesus foi, voltem para Jerusalém, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. E eles voltaram. Aí, cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, chegando o dia de Pentecostes, Então, nós estamos falando de 40 dias que Jesus ficou, mais 10 dias. Então, 10 dias após a subida do Senhor Jesus, era o dia de Pentecostes. E neste dia, aconteceu isso que nós acabamos de mencionar aqui, que está nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo veio sobre os discípulos, aqueles que estavam reunidos ali, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas. Agora, tem um detalhe interessante no texto aqui. que falavam em outras línguas, não que aprenderam com alguém, não que inventaram, criaram da sua cabeça. Porque nós vamos ver que tem lá na frente, nessa nossa série falando sobre essa temática, nós vamos ver que tem grupos aí que ensinam as pessoas a falarem em línguas estranhas. Nós vamos ver isso mais na frente, mais à frente. Mas ali, o texto diz que os discípulos falavam, aqueles que foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas estranhas, em outras línguas, mas não falaram porque inventaram, porque aprenderam, falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso faz toda a diferença. O genuíno batismo com o Espírito Santo não é aprendido. Não adianta chegar para alguém e dizer, diga lá, 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 lá. Isso não é batismo com o Espírito Santo. Certo? Isso é invenção. Invenção. Batismo com o Espírito Santo genuíno é aquele que o Espírito Santo vem sobre o crente e faz com que ele fale em línguas que ele não aprendeu na escola, na universidade, na escola de idiomas. Não. O Espírito Santo concede a ele. Que podem ser línguas conhecidas aqui na Terra, idiomas ou dialetos aqui na Terra, e pode ser línguas estranhas, no sentido de não ser nenhuma língua conhecida aqui na Terra. Pois bem, então aqui, nesse texto que acabamos de citar, nós temos a origem do Pentecostes. Aqui é onde começou tudo. Está lá registrado no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Pentecostes começou ali, no sentido de revestimento de poder, porque a festa de Pentecostes já existia entre os judeus. Mas tudo começou em Jerusalém. E de Jerusalém se espalhou por todo o mundo. E por que se espalhou por todo o mundo? Porque este poder que os discípulos receberam lá no dia de Pentecostes não é qualquer poder. Este poder é o poder de Deus. E o termo que é traduzido ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, onde está dito ali, Mas recebereis, Jesus falando aos discípulos, né? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Esse termo virtude, no original grego, é dunamis. Dunamis é uma palavra que dá origem a algumas palavras que a gente conhece. Por exemplo, dinamite. Dinamite. Sim, aquele explosivo. Dinamite vem da palavra dunamis. A palavra dinâmico, quando você diz assim, fulano é dinâmico. Essa palavra dinâmico vem de dunamis, não é? Então, o termo traduzido para virtude, no português, é dunamis. Dunamis, ali, nesse texto, é mais do que poder. Sim. É poder em ação. Então, é como se Jesus estivesse dizendo, Mas recebereis o poder de Deus em ação, percebe? Recebereis o poder de Deus em ação e ser-me-eis testemunhas. Então, veja que o poder de Deus, dado por Deus, não é? A igreja tem um objetivo. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, Cristo não concede o poder à igreja, ou não concedeu o poder à igreja, ou a qualquer crente. Por exemplo, para ele se destacar como o super-homem, como a mulher maravilha, não é? Como uma super-heroína, como super-herói. Não, não, senhor. Esse não é o objetivo, não é? O poder de Deus, quando vem sobre uma pessoa, no batismo com o Espírito Santo, vem para capacitar aquela pessoa a realizar a obra da evangelização. Jesus disse, e ser-me-eis testemunhas. Então, a gente precisa conhecer melhor a doutrina pentecostal, não é? Tem muita gente aí falando de a doutrina pentecostal sem saber o que é o Pentecoste, não é? Tem muita gente aí. Gente que se acha inteligente, intelectual, sábios, não é? Teólogos, que escrevem até obras tratadas sobre o pentecostalismo, combatendo o pentecostalismo como se soubesse alguma coisa de pentecostalismo. Ou seja, ele faz uma leitura da Bíblia, uma leitura crítica da Bíblia, não é? E aí faz a sua interpretação e dali tira o conteúdo para escrever uma obra, duas, três. Então, a gente tem muita gente aí. Nós vamos falar lá na frente sobre isso, não é? Sobre, por exemplo, os cessacionistas, é um grupo de pessoas que dizem, não, não, o batismo é o Espírito Santo e dons espirituais, não tem nada a ver para esse momento agora. Isso foi apenas lá no dia de Pentecostal. A gente vai ver isso. A gente vai ver que eles estão completamente equivocados, não é? Ou seja, são pessoas que falam daquilo que não sabem, daquilo que não conhecem. Acham que sabem, mas não sabem. Pois bem, quando a igreja foi revestida pelo poder de Deus, ela saiu fazendo o trabalho, não é? A tarefa da evangelização do mundo. E graças a Deus por isso. Porque a evangelização chegou até aqui, até nós, até o Brasil, que a gente pode considerar, tomando como referência geográfica, Jerusalém, que está no centro do mundo. Então a gente vai entender que o poder realmente fez com que a igreja evangelizasse e chegasse aos confins do mundo, não é? Porque primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia, depois em Samaria, foi Jesus que disse, e até aos confins da terra, do mundo, não é? Então, essa mensagem, a mensagem do evangelho, ela só chegou a mim e a você, que me assiste agora, porque alguém recebeu o poder do Espírito Santo e foi impulsionado para sair pregando o evangelho. E esse evangelho chegou até nós. Mas, queridos, embora não seja uma tarefa fácil reunir toda a historiografia desse acontecimento ímpar, desta bênção singular, que é o batismo com o Espírito Santo, passando por manifestações antecedentes, distantes e média do nosso tempo, nós podemos sim, com certeza, a partir de comunidades cristãs do primeiro século, que sem dúvida eram pentecostais, ou seja, vivenciavam o revestimento do poder de Deus, nós podemos traçar aqui uma linha histórica, não é? Nós poderíamos citar comunidades como, por exemplo, o Montanismo, que foi um movimento cristão fundado por Montano, mais ou menos por volta de o século II, 156, 157, mais ou menos por aí. E este movimento se espalhou em comunidade lá pela Ásia Menor. Em Roma também ele chegou, esse movimento, e lá no norte da África. Então, o Montanismo, ele distinguiu-se como um retorno ao profetismo, tendo como reviver os rudimentos esquecidos da mensagem cristã primitiva, prioridade, sobretudo a esperança escatológica. E o Montanismo propunha um rigoroso ascetismo, visando a separação para o momento final, preceituando-se a castidade, inclusive, durante o casamento, e proibindo-se as segundas núpcias. Então, se a gente for traçar uma linha histórica, a gente vai passar, por exemplo, por esse movimento que nós já citamos aqui, que é o Montanismo, com todas essas nuances, com todos esses detalhes que nós acabamos de citar, e muitos outros aqui, que não é objetivo nosso, trazer explicações à miúde desses detalhes. Estamos apenas falando, do ponto de vista histórico, da presença do Pentecostes na Igreja, não somente no primeiro século, mas segundo século e por aí em diante. Pois bem, por que não lembrar também do Pietismo alemão, um movimento surgido lá no final do século XVII, e que influenciou o aparecimento de movimentos religiosos independentes, de inspiração protestante, tais como o Pentecostalismo. O principal representante desse movimento foi o pastor luterano Filipe Jacob Spene, que viveu entre 1635 e 1705. O Pietismo defendia a renovação da piedade com base em um retorno subjetivo e individual ao estudo da Bíblia e à oração. Enfatizava a piedade do indivíduo e uma vigorosa vida cristã. Comece a perceber que o Pentecostalismo, geralmente está atrelado, ou seja, a história do Pentecostes, do poder de Deus na Igreja, está atrelada a uma vida piedosa, está atrelada a uma vida de santidade. Até porque o batismo com o Espírito Santo já diz, ele já diz por si próprio, batismo com o Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo quem vem para habilitar a pessoa, a pessoa precisa buscar a santidade. Ou seja, para receber o batismo com o Espírito Santo, a pessoa precisa primeiro ser nova criatura, precisa mais ser de novo, e depois precisa viver uma vida de santidade. e buscar e crer no batismo com o Espírito Santo. Então, a partir daí, ela está possibilitando que essa promessa se cumpra também na sua vida. A promessa do batismo com o Espírito Santo. Muito bem, a gente vai precisar fazer mais uma pausa. Esta pausa será mais longa, porque nós vamos retomar este assunto no próximo programa. Espero que quem está me assistindo, você que me assiste, tenha sido abençoado por esta ministração. E a nossa oração é que a graça de Deus continue derramada sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.